Dúvidas nunca faltam quando a gente começa um novo tratamento. Como em todas as situações novas, por vezes a gente se sente inseguro e busca muitas informações ou troca ideias com pessoas próximas para poder entender melhor o que vai enfrentar em relação ao seu tratamento. O mesmo ocorre com esses tratamentos por infusão, cuja recomendação médica vem se tornando mais frequente a cada dia por resultado de pesquisas científicas que comprovam cada vez mais os benefícios da terapia biológica no controle de sintomas em doenças crônicas e autoimune. Vamos lá então? Saber mais a respeito? Para começar, é importante definir exatamente o que é infusão na medicina. Trata-se de uma administração de medicamentos e nutrientes diretamente por agulhas em vias de acesso não fisiológico. O acesso direto na veia ou intravenoso. Ou e o acesso ao tecido abaixo da pele também. Ou subcutânica. Estão entre as principais vias não fisiológicas. Dentre essas condições clínicas beneficiadas pela terapia biológica por infusão, inclui as doenças autoimune, as doenças inflamatórias e as doenças alérgicas. Como os agentes biológicos são uma classe relativamente nova de medicamentos de alta complexidade, ainda existem muitas dúvidas sobre a terapia biológica administrada por infusão. As pessoas querem saber como ela é feita, como é feita essa aplicação, quais os efeitos colaterais, qual a duração do tratamento e outras indagações e outras dúvidas para se sentirem seguros e confiantes ao iniciar o procedimento, ou seja, o tratamento. Certamente você também busca mais informações sobre esses medicamentos biológicos prescritos e por vezes encontra alguns mitos, algumas mentiras sobre o tratamento por infusão. Então, vamos para algumas verdades e mentiras aí, ou seja, mitos e verdades sobre esse tratamento por infusão. Olha, o tratamento, ele é doloroso? Depende da sensibilidade ou grau de desconforto de cada pessoa. Quanto ao uso óbvio das agulhas, obrigatório em toda a terapia intravenosa e subcutânica. Dependendo de quantas sessões de terapia você será submetido, esse também será um número equivalente em que você receberá a injeção por agulha. Contudo, o processo de administração da medicação é, em sua maior parte, indolor. E a aplicação do medicamento? É muito demorado? Demora muito? O tempo de administração das infusões é bem variado, de alguns minutos a algumas horas. Para alguns medicamentos biológicos, as pessoas precisam dedicar o dia inteiro à medicação. O tempo de administração de cada medicamento é determinado em função do princípio ativo e da vida administração da ação desejada, tá? E também do volume a ser administrado. São também consideradas algumas características também do paciente, como o peso e a idade, para o cálculo da dose e para a determinação e do tempo de administração em alguns medicamentos. Outros fatores que influenciam o tempo de administração é as condições físicas gerais da pessoa, como o calibre e as condições da veia, onde se fará essa administração. Os eventos adversos que a pessoa vem apresentar durante a administração do medicamento podem ser outros fatores que influenciam muito também na administração. A pessoa precisa ficar internado em um hospital? Centros de terapia por infusão podem ser encontrados nos hospitais, mas a terapia por infusão não se restringe ao ambiente hospitalar, sendo amplamente encontrados em centros de terapia de infusão de âmbito ambulatorial, como centro de infusões também. Além disso, os medicamentos imunobiológicos podem até ser administrados na casa da pessoa por profissionais de enfermagem especializados e treinados. Tudo vai depender da medicação prescrita, da sua vida de administração e das condições clínicas de cada pessoa. A aplicação é muito arriscada? Somente médicos e profissionais de enfermagem podem aplicar essa terapia intravenosa para monitorar o paciente de perto, minimizando o risco de efeitos colaterais. Somente os médicos podem indicar tratamentos com medicamentos por administração intravenosa, na dosagem correta para cada pessoa, sempre considerando o seu quadro clínico. Na aplicação profissional, ele funciona a veia correta, onde deve injetar o medicamento. Então, dessa forma, somente médicos e profissionais de enfermagem qualificados, treinados em terapia infuncional, podem sim conduzir esse processo. Será que você conhece alguém que teve uma reação ruim? Todos nós reagimos de uma maneira diferente aos medicamentos. Você pode não apresentar nenhum efeito adverso, enquanto outras pessoas não respondem a mesma forma, né? Ou pode ter muitos efeitos colaterais. Os medicamentos biológicos têm potencial para causar efeitos adversos graves. Porém, isso indica apenas um potencial ou um risco, mas não tenho a certeza. Antes da administração desse medicamento biológico, o seu médico deve solicitar uma série de exames para avaliar o seu risco de ter efeitos colaterais. Ler a lista de efeitos colaterais na bula de um medicamento pode ser assustador, mas lembre-se de que é necessário a bula listar todos esses eventos ocorridos durante a fase de estudo, mesmo quando algo tenha ocorrido em apenas algumas pessoas. Os efeitos colaterais são piores que a doença? Apenas o seu médico pode avaliar o potencial desses efeitos colaterais dos medicamentos prescritos para você e ao mesmo tempo considerar efeitos colaterais da sua doença não tratada de uma forma adequada. A terapia biológica é indicada para doenças sistêmicas, como exemplo, artrite reumatoide, cujo não tratamento pode levar a efeitos bem graves. A inflamação da artrite afeta as articulações e pode se estender a outros órgãos do corpo. Quando não tratada, pode causar problemas no coração, nos rins, pulmões, olhos, nervos, periféricos e muito mais, além de reduzir a sua expectativa de vida. O seu corpo já tem muitos problemas para arriscar com medicamentos biológicos? Olha, se preocupar aí com esse desenvolvimento de problemas físicos adicionais é compreensível. Antes de rejeitar a possibilidade de iniciar esse tratamento, considere os efeitos atuais e futuros que a sua doença pode provocar na sua condição de saúde. Certamente, o seu médico vai avaliar os seus sintomas atuais, podem ser consequências da sua doença autoimune, cuja inflamação pode afetar muitos órgãos do corpo. Portanto, o tratamento com terapia por infusão também pode ter um impacto positivo em outros problemas de saúde. E o médico vai saber avaliar esses ganhos para a sua saúde como um todo. A infusão do biológico pode resultar em ganho de peso? A infusão desses medicamentos biológicos não leva ao ganho de peso. Uma razão para o ganho de peso pode ser secundário ao uso do glipocoticoides ou a melhoria geral da saúde, o processo inflamatório sistêmico, dor e fadiga que pode afetar o apetite, além de prejudicar também o corpo. Medicamentos biológicos podem perder a sua eficácia? Algumas pessoas se dão muito bem com os medicamentos administrados por mais de uma década. Em outras pessoas, o sistema imunológico parece encontrar uma maneira de contornar esse mecanismo biológico, inibindo assim pelo medicamento dentro de mês ou até mesmo ano, resultando que um determinado medicamento pare de funcionar. Nessa situação, óbvio, é preciso tentar outros mecanismos de ação. Isso porque acontece por mais de uma vez. Embora uma experiência inicial possa ser frustrante, existem opções de tratamento, porque há muitos outros produtos biológicos disponíveis em seu desenvolvimento. Os medicamentos biológicos são muito caros? Os medicamentos biológicos realmente têm um custo elevado, mas antes de tudo você precisa verificar a cobertura, se você tem um plano de saúde. Caso não tenha esse plano de saúde, verifique com o seu médico no centro de infusões, no SUS, que geralmente tem muitas pessoas que fazem infusões através do SUS. É conversando com o seu médico que você vai entender. Olha, o mais importante é que você inicie o tratamento sem dúvidas e inseguranças. Converse com o seu médico, avalie como é de benefício desse tratamento para a sua saúde como um todo. Os médicos, eles indicam o tratamento por infusão, porque eles se baseiam em pesquisas científicas que comprovem esses benefícios desses medicamentos imobiológicos. O advento da terapia biológica trouxe um impacto muito positivo ao tratamento de doenças crônicas, possibilitando a obtenção de remissão da doença autoimune por um maior número de pessoas, aumentando a qualidade e a expectativa de vida. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Vamos compartilhar informações? Você aí faz tratamento por infusão? Compartilha aqui com a gente. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite Rheumatoide, muito além da junta. Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Lembrando que é vídeo todo dia aqui, por isso que é importante você comentar bastante, deixar o like e se inscrever, porque sempre que tiver comentários, eu vou estar lendo aqui, tá bom? E venha fazer parte nas nossas redes sociais também, tá na descrição do vídeo. Todas as redes sociais do Artrite, Instagram, grupo do WhatsApp, Facebook. Venha fazer parte também, onde você tira dúvida e compartilha informações também. Um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Dúvida?